Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É difícil ser healer Quando a gente está acostumado a ser big damage Vamos me reacostumar Com as habilidades de comigo healer Será que com uns 3 ou 4 meses A gente pode pôr 2 lendários? Eu acho que não, mano Não sei Esqueci que eu tinha 6 kills Quem que falou que estava com saudade De viver curando aí? Xamã igual melhor com as Acho que não vai ser igual do Ligion Aí Caio Matando as lombriga? Aqui já é boss Só vou lembrar a ordem aqui rapidão Então, são 3 personagens E cada um tem um tipo de mecânica A maioria é mecânica simples Só desviar das coisas O que a gente vai fazer Eu cheguei a ver um vídeo disso aqui A gente vai conseguir ver os nomes ali A gente vai atacar o Satael primeiro Aí ele vai chegar a 40% de vida E ele vai usar um escudo Quando ele usar o escudo A gente vai atacar a Destia A gente vai matar a Destia A gente vai matar o Satael Que vai sair o escudo E aí a gente vai matar o Pacerun ali O que sobrar por último Fechou? A Destia Tem uma hora que ela vai marcar Alguém aleatório E eu não vou poder taltar não Ela vai te perseguir Só tenta fugir Que ela dá bastante dano Então a ordem é Satael Destia Aí o Satael Porque ele vai usar o escudo E aí o Pacerun Fala quando for pra usar Pra procar todas as skills Você burstar? Isso Burstar na Destia A gente vai tipo assim A gente vai descer É porque a gente vai bater a OE também, tá? Eu vou deixar eles meio juntos A gente vai focar no Satael Ele vai perder o escudo E a gente bursta na Destia Pra ela morrer rápido E não focar vocês E aí a gente termina Isso aí, bora Boa, já usei a skill que não era pra ter usado Ah, mano Nossa, os Monk estão batendo, irmão Os Monk estão... Minha Lâmina vai devorar suas almas Ah, interrompi o bicho É, a Destia já é pra estar morta Tem que burstar mais nela Assim, a gente bateu no errado Mas a skill do Xamã é bonitona, né? Olha essa habilidade Eu acho linda, mano Essa habilidade aqui é muito linda, irmão Puta merda na faixa Você tá com o melhor cover, hein? Pô, DK Vem, drop Que inesperado Parece que os filhotes já sabem Você quer, mãe? Agora que acabaram as preliminares Pulo, tá nervoso Tô concentrado, mano Não posso fazer merda, né? Passar vergonha Concentração Você não quer não, pô? É, pico, pô E daí, mano? E a prioridade com a Monk, pô Marisques Obrigado por falar, mano Você já me vindo Agora a gente vai poder escolher qualquer sala E aí a gente vai começar a abrir essa aqui Tanto fai Aí cada sala tem uns boss Só o Dali Ah, um desafio novo Vejamos quanto tempo você vai durar Eu tenho que trocar esse Mog, mano Meu Mogzinho de Azinha Se bem que tá charmoso, né? Isso aqui, mano? Dropa uns negócios da hora, hein? Olha, mano Os anelzão Não é boss, não Pode botar Olha esse críticozinho Mas a parte mais legal é quando passa vergonha É, não A galera gosta A galera costuma gostar, né, velho Descer Mas aqui é o que mais acontece Relaxa É safe Ou rola live de Terraria Ah, eu já tentei jogar Terraria, mano Não consigo Não é pra mim, não Mas é couro, mano É couro Torcinho de couro Aí não vira Uso malha Alguém é maldraxos? Você consegue pegar esse standart aqui Que dá bônus, ó Dá pra mim Eu pego Não peguei por Companheirismo, hein Maldraxos, mano É o power, né, velho Ah, 10% diverso, ó Vou pegar Ah, era pra mim mesmo Vou pegar meu B.O.E. aqui, ó Ih, nada Ô, louco Por que não tem 900 horas? Eu nem tô na luta, rapaziada Pô, deixa eu bonito, hein, velho Já tô gostando dessa dungeon aqui Tomei um bagulho aqui Homem frontal Não, bruxa de Blair Muito menos, né, meu querido Tá até desinstalado Uh, agora que eu tô vendo ali a marcação É vivendo Primeiro aqui E aprendendo E aprendendo, meus, mano Tem um standart ali Interrupt o Pai-Dá também Que sombra é aquela atrás de você? É o Warlock Mano, cês já viram como é que vai ficar o meu, o meu Mog de Maldraxos, irmão A hora que eu pegar tudo Atrás, baixa atrás Eu vou ficar Eu vou ficar com a aparência do Shao Kahn, cara Com escudão Porque eu vou usar escudo, obviamente, né Eu tô usando cajado aqui só por falta de opção Mas eu vou já usar Mace e escudo Mano, pra bruxo, velho Ah, agora você me pegou, velho Não faço nem ideia A cortina tá se mexendo Deve ser o cachorro A gente tá com um bônus de speed? Agora é boss Aqui é boss Pode matar boss E pra quem fica A gente vai ficar aqui em cima lutando com ele Ele vai ter um combo de ataques Que é a ordem aleatória Vai marcar aí na arena Às vezes ele bate na frente Em cone Às vezes ele bate em metade da sala E tem mais um que ele bate Mas fica marcado Então é só escapar Ele vai selecionar dois DPS Se não me engano é só DPS Oi Beleza, já te passo Aí ele vai selecionar dois DPS É uma mecânica interessante Ele vai jogar vocês dois lá embaixo Vocês dois vão ter que brigar Um de vocês tem que perder Se vocês não se baterem Ele vai dar debuff em vocês dois Se você matar o seu inimigo Ele dá buff Eu acho que é na parte inteira Eu não lembro se é só no DPS Não, acho que é só no 1 DPS Vai dropar essa dagger aqui pra mim Quem tiver dando mais dano Aí vocês vê Se vocês quiserem disputar mesmo Vocês vão ter que disputar o X1 Quem ganhar vai ganhar buff Quem perder vai ganhar debuff Quando vocês terminarem o X1 Vocês voltam Só não empata Ou fica Tipo, um de vocês tem que ganhar E quem ficar em cima Só fica desviando Nossa, mano Eu queria Eu queria Ter que destruir o Standard também É, o Standard ele dá Slow E é ruim de escapar Da mecânica Então foca no Standard Quando ele aparece Let's go, boys Podemos ir Só vou dar o colete Pra ele aqui Nossa, o lugar aqui é da hora Esse teatro da dor Acho que é minha dungeon preferida Até o momento Seja uma luta Interessante Minha espada Não tem igual Já pode burstar? Pode burstar Você é rário para a minha força Falou, pode burstar Começa a vir todo mundo Lute pela glória Nossa, eu usei o bagulho errado Nem precisava disso aqui Eu conseguia subir Minha espada não tem igual Tombe ante a tempestade Você é rário para a minha força Nossa Pô, podia ter saído Eu confiei que ia morrer antes o bicho Teatro da dor É Vinha, dá aqui Ai, caralho Nunca joguei com um tanque Que baixe tanto, mano Muito divertido Da hora, né, mano Tá doido Bate demais, mano Eu peguei esse lendário agora Tem dois keg smash Você já deu a sorte De dropar o seu lendário então E já equipou ele, certo? Ele é de dungeon É muito de boa Você pode rushar normal e pegar Top Da hora Os meus dois lendários Só dropa de raid, velho Como que eu vejo Onde que dropa Onde que dropa os lendários? É Shift J No jornal Aí eu tenho que Ah, tá O meu Dropa só no World Boss O que eu queria Ou em Numa Mais boa Só que eu tenho que ir nela O meu é o World Boss Em uma raid, velho E no último Boss da raid ainda Olha só o que temos aqui A gente vai ter que esperar Um pouquinho Carne fresca Esses bichos que ficam pulando Estaca pra eles não ficarem pulando Muito longe Essa habilidade do 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 Decai de puxar Ela ainda tá Puxando os bichos Que vão pra longe Ela puxa Ela puxa Tem nem o que fazer na faixa A gente estaca quando a explosão A gente estaca pra eles não pular Quando eles morrem é só sair Não, o shift joga Eu puxei todos os bichos uma vez com um skill Dá pra manter eles stunados Mano, eu acho que o kit do xamã pra mítica Tá bem legal, velho Estampa caralho, tá ligado Interrupt de longe Tem outra bandeira aqui pra buff Aí sim Aqui ele tem frontal, cuidado Terminou a aula, voltei Rully, seja bem vindo de volta Quem vai terminar a luta Já dá uma sentadinha Porque Ah, eu comprei uma poção lá Que não recupera muito a mana, não vem Cuidado Esse aí ele só dá na frente e atrás Tem que ficar dos lados Nossa Gritou em alguém ali, a curinha Cheguei boa noite, fala Turok Tudo certo, mano Vida de healer Você anda um pouquinho e descansa um pouquinho Anda um pouquinho e descansa um pouquinho Dez mil quilômetros O que é o Rully? É eu, mano Tô, idiota Salve então, novo Bill Como é que você tá Tudo certo Tudo certo Fala, meu querido Qual o melhor DPS na sua opinião até agora? Ah, mano Eu sei que eu apanhei que nem um cachorro velho pra um Hunter Esse aqui é o mesmo Ele tem frontal e atrás tem que ficar dos lados Mas eu acho que tem o... Tem uns bonecos aqui que tão batendo bastante, mano O Mage tá batendo bastante Cuidado Estaca Porra, fodeu Aí a sujeira na sala Cuidado Rapaz Longe demais Eu ia ressar, mano Não é o Mage Um Mage Um Mage Prost, mano Ah, eu aconselho a galera a jogar de Mage Prost É mais fácil de aprender É mais divertido A pele elemental também bate, cara Tá batendo bem Achei que você tinha agrado Que você tava perdendo o Vipo Não É o foguinho do Warlock É Nossa, mano Só tem esse bicho que tá frontal nesse jogo Aô, jogador Aô, Cury Coupei um Palatã que tá em 53 e não curti muito, não O que você tá jogando agora, mano? Aperta pra você ver Hull Shift Jota na aba poder Então, eu vi Eu já sei que tela que é essa que você tá falando Tô ligado Mas essa aqui não é a aba que fala onde a gente pega os itens Tá, esse aqui Ela não fala onde a gente pega Ela fala quais a gente tem É... Eu acho que... Eu tô dando a mão das correntes Eu acho que vai ter os negócios básicos de desviar E a mecânica principal dele é que vai aparecer umas correntes É, fala mesmo Na direita Ou na esquerda Ela vai passar É... Em diagonal pela sala Você tem que ficar no lugar que não tem É meio difícil de explicar sem vocês vendo Mas Vai ter um lugar que vai dar pra você passar no meio Você não pode encostar na corrente que ela te engancha Te dá um stack de sangramento E te coloca no canto da sala Beleza E o canto da sala te dá science É... Não pode Se você tomar a corrente Você quase morre Me? Vamos fazer com a coisa... Beleza, vamos lá É só prestar atenção Bora, com a coisa cega a estrela Eu vou tomar essa corrente, véi Eu tô sentindo Vou abrir você Cudeu Oh, a estrela Nossa, mas eu tomei bem no canto Também tanto Entendi, mano Tem duas camadas, tem que escapar das duas Os AIDS já estão mantendo no meio que ele morre Mais ordens extras Puxa, garotinha Puxa Ó, a primeira camada aqui Tenta ficar um pouco no meio pra dar tempo pra escapar Eita merda É só um deus Eu vou pegar uma coisa boa FUJA, garotinha Caraca, hein mano Essa galera tá afiadinha na mecânica Luta da hora Luta bem da hora Essa DG é bem da hora Primeira vez que eu ando morrendo aqui Puxa, mano Nossa, subiu Um 65 mil item level Subimos muito item level agora, velho Eu ganhei tanta coisa de suplício Já que eu tava até fazendo suplício Suplício tá muito forte também E suplício é gostoso de jogar, né, velho Pô, eu tava jogando com ele agora Moleque, eu passei a semana inteira passada Nossa, foi aí A semana passada inteira tentando passar do terceiro andar E não consegui, velho Eu tentei uma vez hoje com o suplício e eu passei Já É, o suplício é só correr e tacar os DOT em GG E aí, FDSky, como é que você tá, mano? O suplício de tanque é um passeio Passeio no baile? Bate muito, não morre E os EAD tem menos vida Pô, eu vou te falar De elemental, mano, é meio complicado fazer de xamanzinho De caster é meio complicado Até você pegar bastante poder Sim, tem que ir bem na... De um rolho eu tô achando complicado, velho Fudeu O Warlock tankou todos os bagulhos Aí, Ziu-Ziu Longe de mim, longe de mim É porque eu tinha tomado os loaders aí, bicho Posso falar nada Tanquei uns aqui também Eu também, também tomei pra caramba Olha o Thiagão Qual é que foi de cova? Quando tá, a reforma já tem sete anos Reforma de que? Galera, desculpa não tá lendo tudo Os que vocês tão mandando no chat É que tá meio complexo Nessa sala, esses bichos Vão dropar umas esferas Aí ali no portal, se vocês verem ali, ó Tem dois lugares pra colocar esferas Dependendo do lugar que você coloca A gente vai pra uma plataforma Da esquerda ou da direita Eu ainda não sei qual é as mais fáceis Então eu tô indo meio pela... Eu acho que essa da esquerda é mais fácil Tem uma plataforma Que tem um... Um add com cast Que te joga pra fora Eu já morri de queda umas 20 vezes Eu nunca sei qual é Estãozinho salvador Eu sei que eu não tô perdendo tanta mana Não precisei usar nenhuma vez O meu totem de mana Vou usar... Ah, usei antes de... Merda Usei na plataforma errada Galera, quem tá chegando agora Não passa nada aqui não, rapaziada Sejam bem-vindos Pagou aqui Me... Mano, eu esqueci que tem que clicar no bagulho, velho Eu fui andando que nem um tanso Tunei? Tem que fazer exercício na ca... Meu Deus, gente O que vocês estão falando? Mano, eu olho pro... Mano, eu olho pro... Mano, eu olho pro... Interrompe, já tô vendo esse crime aí Ô, louco, eu só tô interrompendo o... O dream do dream aqui Ah, não, você tá... Cadê esse filho da direita? Eu olho pro chat, mano Eu tô falando uns... Os papos, mano... Eu acho que o da... A esquerda joga pra fora Vamos na direita pra ver A outra foi a esquerda Na faixa, tem que clicar aí na faixa Vai na face aí, ô gente Clica, clica na faixa, clica Se você perder 10 segundos no chat Não entende mais nada Exatamente, mano Complicado Eu dei um lag mental por um momento Ixi, tem um rompe atrasado Ó, botei um stun no meio Sai de perto Aí eu fiquei dentro do negócio Que ia todo mundo perder dano por igual Fala, Marinho E aí, mano? Mano, tem 5k de gente Vendo a mina deitada na cama Fazendo porra nenhuma Queria entender como que ganha de... Ela tá dormindo, Marinho É pra ver se ela é sonâmbula, mano Galera querendo ajudar, pô Ah, não É esse aqui que joga pra fora Fecha o do meio, o grande Ai, fodeu Então eu vou ser jogado pra fora Corre que eu sou obrigado A começar o fecha Aí, sai do tornado É o tornado Interrupt Cuidado Cuidado Sem link, sem like Zoos Pô, pensa num cara com uma fome, galera O que é essa bolinha aí? Eu nunca sei Ela sai perto, ela vai pro portal Eu acho que é onde é que... Eu acho que é pra... Não tem que ficar pulando dos portais em portais, né? Vira um barbo de jogador o melhor Eu acho que é isso Tá, esse boss aqui Ele vai marcar... Vai ter as mecânicas de escapa padrão Ele vai marcar os dois players É... Ele spawna umas poças É... Elas são meio esverdeadas no mapa É... Quando ele marcar você Ele vai tirar a sua alma E a ideia é recuperar a sua alma Se ele marcar você Você vai ficar atrás da poça É... Porque a poça estuna você E sua alma Então não encosta na poça Fica atrás dela Sua alma vai sair na sua frente Vai pisar na poça Vai ficar estunada E você recupera ela Entendido? Não Entendi Era que eu não tava ouvindo nada, mano Tava falando outra coisa Onde que tá a alma mesmo? É... Ele vai tirar a sua alma Ele vai ter umas poças verdes Na arena Essa poça Ela estuna Então não pode pisar nela E você tem que ficar atrás dela Pra sua alma Pisar na poça E ficar estunada Aí você recupera ela fácil Beleza, então Eu não sei se ele marca o healer Acho que não, mas vamos ver Já temos... Só faltou um barbudo Olha só uma grana nessa porra Suas almas São minhas Dizem Já me fodi, já Você não tem escapatória? Tem uma poça aqui na minha esquerda Já A poça sai Sai de vocês Vocês ficam marcados Ele tirou a alma Tem que pegar de volta Você não fica atrás da poça É muito dano Você tem que ficar atrás da poça Olha, olha, olha Atrás da poça Aí, olha Você não ficou A sua alma é indo embora Olha, eu vou... Aí, essa é a wipe Você tinha que ter ficado aqui A sua alma é estunada na frente E aí você ia recuperar ela Caraca Não tem de nada Essa mecânica Ele vai marcar vocês No pé de vocês vai nascer essa poça Essa poça estuna Você não pode pisar em ela De jeito nenhum E ele vai tirar a sua alma Quando você ficar marcado Com um raio roxo Aí você vai ficar atrás da poça A sua alma sai na sua frente Não sei se vocês viram Ah, tá Ela nasce na nossa frente Então, beleza É E se você não ficar atrás da poça Ela não vai ser estunada E ela vai sair correndo Até você recuperar Você já morreu Beleza, beleza Fechou Mapinha doido Vem Nossa Nós vamos ter que pegar Todos os portões de novo Ufa Ufa É o atalho mesmo Ele traz direto É Cara, que sorte, mano Se tivesse que entrar todos os negócios Fica atrás da mãozinha Beleza, beleza, beleza O pior é que esse barbudo aí É um gigante também Não sei se você não está ligado Tô louco, mano É que eu A câmera me deixa pequeno Suas almas São minhas De seus mãos Consumam você Ó Ó, vou largar a poça aqui Pereça nas minhas mãos Eu vou arrancar Sua alma do corpo Tô não Humilda Que seus mitos Consumam você Talvez você tenha serventia Mas assim Eu vou arrancar Sua alma do corpo Consegue dar B-Res nele Boa Cadê? Vocês podem usar a mesma poça Cuidado com o Interrupt que dá muito burst Pensa nas minhas mãos Pensa nas minhas mãos Você está na esquerda Que seus mitos Consumam você Você não tem escapatórias Você tem a serventia no futuro Entregue a sua alma Ah, vou mover a mana galera Se vira Esse item Ainda está recarregando Preciso de mana Consumam você Talvez você Nas minhas mãos Entregue a sua alma Puxa Preciso de mana Ainda não posso usar Me dá tudo de gura Se você tiver Que eu mato Mais uma alma Para tomar Que seus mitos Consumam você Eu vou arrancar a sua alma Puxa Mano Foi o máximo Pensa nas minhas mãos Não, eu tenho cuidado Vai Eu acredito Demorou muito Para liberar os botões Eu perdi o seu cuidado Cara, eu morri 300 de vidas Tem gente que só estou Mano, tem hora que eu não consigo subir a vida da galera Não consigo Os caras tomam muito dano É o dodge É o bocadinho da poça É o dodge O foda é que as vezes Fica sem poça E a poça aparece na hora Que tu já está com a skill Tá ligado Aí tu tem que correr Para o outro lado da sala Para poder Entrar atrás do bagulho Esse é o boss Que é chato Que você falou Ou ainda tem um boss Com uma mecânica pior Ah, esse aqui é fácil O último que é o ferrado O último é um cu Beleza Olha galera O dodge Ele é da poça mesmo Ele As poças vão aparecer Mas ao mesmo tempo Ele marca alguns players Então se você está com Um marcado Não fica misturado Com o pessoal Tem que ficar longe Não entra na marca Dos outros também Esse é o dodge Que está dando bastante dano E tem uns interrupt Que é importante Porque ele bursta muito em mim Até teve a hora ali Que eu curei 2k De tanto burst Que eu tomei E o resto é só Dar uma mesmo É só ficar atrás da poça Às vezes só aparece uma poça Então fico vocês dois atrás Quem foi marcado É só isso Beleza Vamos lá Suas almas São minhas Que seus Muitos Consumam você Você não tem Escapatória Entregue a sua alma O boss está colocando o dodge em mim No ruim Isso é de sacanagem Mas está melhor Mano Está melhor de curar Que seus Consumam E entregue a sua alma Pereça Nas minhas Mãos Vocês estão sem alma As suas almas estão correndo Aqui junto comigo Aqui Furar que nem um candango A poça está na esquerda Do boss Entregue a sua alma Que seus Nem consumam Você não tem Escapatória Puta que pariu Eu joguei muito Galera Meu Deus Nossa senhora Tem que vir em drop É embosta Tem nada de drop Galera É foda Não Não Manoel Você tem que ir liberando o renome E aí depois que você liberar o renome Vai chegar uma hora que você vai liberar a montaria E mesmo assim Não libera ela completa não Libera partes por partes É bizo isso aqui É agora galera Quantos vibes? Uns 10? É Eu acho que Um pouquinho mais Mano Isso aqui é tanta coisa Que a gente vai fazer algumas trais Só pra vocês Ir entendendo Então não lusta Não bursta Não bursta Nas primeiras Se o seu cooldown for muito longo Não usa É muito isso aqui galera Ou é pouco? Eu não sei Como que tá a média de cura da galera Mano Eu não sei dizer se isso aqui é muito Ou é pouca cura Qual que é a mecânica aqui? Então É até difícil de explicar Deixa eu ver se consigo explicar o básico Vou até pegar aqui Que eu tenho até umas coisas anotadas aqui Que é muita mecânica Meu Deus Meu Deus Não é só matar e desviar do Zawé não? Não Não é Pera aí Tem um pouco disso Mas não é só isso É Essa mecânica é minha Rully Mas se eu tomar Eu vou tomar muito dano É De vez em quando Ela vai castar um Ela vai pegar a foice dela E vai dar um tapão na frente É muito difícil de kaitar Porque o alcance é muito longe Se eu tomar Eu tomo metade da vida pelo menos Só pra ficar esperto Às vezes você consegue dar um Rio a mais Beleza mano Eu vou tentar kaitar Beleza Tá peraí agora Peraí que é um negócio complicado Vou dropar um escudo agora Eu fiz isso aqui empugado A gente morreu umas 25 vezes Eu desisti Cara eu vou dropar esse escudo velho Na moral Confia Desisti naquela Naquela da profundeira sanguínea Lá no segundo boss lá mano Que tem que ficar desviando Desse bagulho Tá maluco Não tem como né É debuff se o tanque souber Tancar atrás É debuff Eu não dropei nada Nessa dungeon ainda mano A chance de eu dropar esse escudo Ou esse bagulho é muito alto Eu fiz com o pessoal aqui com o cor de tela Eu achei muito difícil aquela Tá é Vai ter um debuff em área Igual Parecido com esse Último boss que a gente fez Que ele vai marcar você Mesma coisa Só não ficar perto um do outro Não deixar o outro Dentro do seu circo E dá bastante dano Se você Ficar agrupado É esse Ela tem medo Ela tem medo do foguete Tá Ela vai invocar um exército Bem frequentemente Com bastante edge O ideal É Vocês ajudarem eu Interromper os caster Pra gente juntar Beleza Beleza Interrupt Eu tô de olho aqui também É Vai ter um momento Que ela vai criar um buraco negro Num canto da sala A gente vai tá com o debuff Se não matar os edge Vai ter edge E o buraco negro Vai puxar você pro canto Se você encostar lá nele Você morre Se você agrupar Tipo você tá fugindo Do buraco negro E você Deixar os outros players Dentro do círculo Vai dar muito dano Então não pode Tem que todo mundo Fugir separadamente Beleza É Bem mais Pra parte final Ela começa a evocar Sofrendo Sofrendo No meio Ela evoca também Uns espíritos Que Eles vão Ter um Um dano Uma poça de dano No pé deles Não pode ficar neles E ela também Vai evocar É Igual a mount Do amigo aqui Ela vai evocar Esses mob Da mount E Ele vai Ficar quatro Nos cantos E eles vão Cruzar a sala Correndo Se você tomar Metade da vida No mínimo Também Então é muita coisa Na arena Pra desviar A gente vai fazendo As tries Pode falar My bad Não é Só falando Que a gente vai Fazer as tries E a gente vai Aprendendo junto Porque é bem difícil Fazer de primeiro Beleza Ô na faixa Quanto de renome Você tá já Alô na faixa Ah ele não tem O bagulho né Tá me ouvindo? Tô Cinco Ah pode Ah então com cinco Já dá pra pegar A montaria então Sim Você pega a versão Base dela Beleza Ó vamos fazer As tries aqui Tem uma lá Que dá pra pegar Com cinco K de De anima Mas pra mim Tem uma Nossa eu tô Renome três ainda Mas as duas missões Que eu vou fazer Essa semana Vai pra cinco Também Bom galera Vamos começar Vamos começar Vamos começar A gente tá perdendo Muito tempo Eu vou puxar E não usa Cuidar alto Minha magia vai além do conhecimento É esquece de frontal Até esqueci Só correr Fuja garotinha Fuja Ó o portal O buraco negro Corre pra cá Separado Interrompe os aides Pra me ajudar Fora de alcance Fuja garotinha Fuja Não dá pra escapar Não dá pra escapar Disso aqui Meu Deus Os fantasmas não ficam no pé Consegui 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 Tá ó Eles vão precisar Sala Fuja garotinha Fuja O buraco negro Cuidado que os bichos Vai cruzar a sala daqui a pouco Também Tudo misturado Foco zed Mais perto Cuidado É nóis mano É nóis no it É nóis no twitter Na twitter No ats kkk Em todo canto Pode burstar Dá pra matar Fuja garotinha Fuja Oh É que nem fudendo Pelo amor de Deus Irmão Nossa Jurei 384 De primo É nóis GB E aí meu mano Tudo bem meu querido Desculpa não ter respondido Na hora Que o bagulho tava sinistro Pelo amor de Deus mano Eu gosto de jogar DPS Mas o jogo quer que eu seja Healer